Nós temos aí uma boa e uma má notícia quando a gente fala desses números. A boa notícia, ou quase boa notícia, é que hoje nós estamos mais ou menos equilibrados. O número de casos novos ou de ações novas que chegam ao judiciário, que chegaram ao judiciário em 2013, estão estampados no justiça em número de 2014, foi de algo em torno de 28 milhões de processos. E o número de processos baixados, são os que saíram da justiça, girou em torno de 27,8 milhões. Então praticamente empatamos. O que entrou praticamente saiu. Perdemos por 200, 300 mil processos, então praticamente empatou. Mas ainda assim houve um pequeno aumento do estoque, dos casos pendentes que a gente chama. Agora a má notícia é que esse estoque é gigantesco. Nós temos hoje no Brasil cerca de 67 milhões de processos pendentes. Ou seja, o nosso estoque, que é o grande problema brasileiro, está nessa faixa de 67 milhões de processos. Para quem julga por ano ou baixa por ano cerca de 27 milhões, o nosso estoque corresponde a mais ou menos dois anos e meio de produtividade. Então se fizermos uma, pudermos fazer uma comparação, fizermos uma mágica de parar a distribuição de processos no Brasil, ou não aceitar mais nenhuma ação no Brasil, nós demoraríamos mais ou menos dois anos e meio para limpar o estoque existente aí hoje. Então isso mostra um pouco da gravidade da situação ou da realidade do judiciário brasileiro. E a importância de todas essas ações que o CNJ vem incentivando e os esforços vêm sendo feitos tentando mudar essa realidade. Dentro desse cenário do problema do estoque de processos, o problema maior está no processo de execução, lato senso. Nós temos o processo de conhecimento, que é onde o juiz, o judiciário atua na sua missão princípua de julgar ou dizer o direito, a quem pertence o direito em discussão. E temos a fase seguinte de cumprimento ou de execução, em que se vai entregar a prestação judicial, ou se vai entregar o que é de quem, o direito é transformado em dinheiro em caso de obrigação de pagar e fazer a entrega efetiva, ou no caso de execução fiscal, na cobrança de dívidas, sobretudo pagamento, não pagamento de tributos no Brasil, que o Estado cobra do contribuinte. E aí a gente está no cenário dos processos de execução, lato senso, 500 execuções judiciais e essas judiciais, está aí, reside aí o grande problema do estoque, o grande volume do estoque, cerca de 55% do estoque são processos de execução. E a tendência, fazendo uma análise dos últimos cinco anos, a tendência é de piora. Enquanto na fase de conhecimento nós temos uma certa estabilidade, a fase de execução a tendência é de piora. A seta é para cima, o volume de processo, o acervo de processo de execução aumenta a cada ano e aumenta uma velocidade muito maior do que os processos de conhecimento. E dentre os processos de execução, que são os mais problemáticos, as execuções fiscais se destacam. Se destacam como a classe processual, como nós chamamos, ou procedimento mais problemático ou mais congestionado. Só para se ter uma noção, e basta esse número para falar o que nós somos, a gravidade do problema, que a taxa de congestionamento no procedimento de execução fiscal é de 90% numa média nacional. Ou seja, de cada dez processos em tramitação de execução fiscal, apenas um é baixado por ano. Isso mostra a gravidade, mostra o tanto, o quão congestionado. E eu vou mais além, mostra a falência do modelo de cobrança de dívida ativa no Brasil. Mostra a falência do modelo atual legislativo de execução fiscal no Brasil. E urge, já passou a hora de uma reformulação da nossa legislação no tocante à execução fiscal. E já existem várias propostas no Congresso Nacional. Existe, inclusive, uma nota técnica em pauta, ou já foi solicitada pauta aqui no Conselho Nacional de Justiça, de uma nota técnica do próprio Conselho, para que seja editada a nota técnica, incentivando ou fomentando o Congresso Nacional a revisar a legislação no tocante à cobrança de dívida ativa no Brasil, ou execução fiscal no Brasil. O processo de execução ou de cobrança no Brasil, ele passa por dois momentos distintos, três momentos distintos. Primeiro momento, localizar o devedor. A identificação, a localização do devedor, onde ele se encontra, para poder citar e dar conhecimento da cobrança. Num trabalho, numa pesquisa realizada pelo CNJ, uns anos atrás, em parceria com a IPEA, especificamente na execução fiscal na Justiça Federal, identificou que só o tempo de tramitação para citação do devedor, para dar conhecimento ao devedor de que existe uma execução fiscal, a Justiça Federal demora, em média, cinco anos, só para dar conhecimento. Então, essa é a primeira etapa problemática da execução fiscal. O outro problema é, uma vez identificado o devedor, citado o devedor, encontrar bens disponíveis para constrição ou para penhora. Ou seja, qual o bem dele que existe disponível, seja dinheiro, um carro, um veículo, um imóvel, que pode ser penhorado pela Justiça e transformado em dinheiro, se não for dinheiro, transformado em dinheiro para pagamento daquela dívida dele. Então, essa é uma segunda etapa também muito problemática e muito morosa. Apesar de hoje já termos vários instrumentos, inclusive eletrônicos, de busca de bens, como o sistema Bacenjud, que permite a penhora de valores existentes em contas bancárias. Temos o Renajude, também incentivado pelo CNJ, de tentar identificar veículos em nome de devedores. Infojude, que permite acesso aos dados existentes na Receita Federal de devedores, inclusive dados fiscais da declaração de bens. Ainda assim é muito demorado, ainda assim é amoroso, não é fácil no volume de processos existentes você conseguir encontrar esses bens. E uma vez encontrados bens, uma vez, caso não seja dinheiro, uma vez encontrados bens, chega numa terceira etapa do processo de execução e de cobrança, que também é muito complicada e também é muito morosa, que é a expropriação, como se diz tecnicamente, mas é a venda desse bem. Ou seja, o judiciário, ele vai vender um carro, por exemplo, um imóvel, num leilão ou numa praça pública. Então, precisa, depende da divulgação desse leilão, precisa de ter interessados em fazer a venda. E apesar de algumas mudanças legislativas recentes no tocante a esse ponto, ainda é uma fase muito problemática, muito demora. E essas fases juntas, somadas, essa morosidade acumulada nessas três etapas, sobretudo, geram esse congestionamento de 90% no tocante às execuções fiscais no Brasil. Não vejo como controlar o número de ações ajuizadas. Aí depende muito, já é um fator externo, que depende muito da sociedade. O judiciário não vejo como ter um controle. Ele pode, sim, por meio de acordo de cooperação, de parcerias, tentar reduzir a chegada de novas ações no judiciário, com contatos com grandes devedores, com grandes litigantes, numa ação, numa iniciativa mais de parceria institucional. Então, não vejo uma ação muito efetiva no freio de acesso à justiça ou da chegada de ações. No tocante à execução fiscal, sim. Se houver uma mudança legislativa para a cobrança de dívida ativa, uma desjudicialização parcial, pelo menos, da execução fiscal, é possível, sim, reduzir o número de ações que chegam à justiça e ter, consequentemente, um resultado mais efetivo daquelas que cheguem com filtro menor e com melhor condições de julgamento e de cobrança célebre. Essa é uma das propostas de alteração legislativa existente no Congresso Nacional, como eu falei, de desjudicialização parcial. Ou seja, não chegariam à justiça mais todas as ações. Mas, haveria um misto, uma parte da execução fiscal hoje, que é feita, uma parte mais administrativa desses processos, que é feita no judiciário, passaria para a área administrativa. A própria citação do devedor poderia ser feita diretamente pela Fazenda Pública e só viria para o judiciário quando se identificasse, de fato, os bens do devedor já para fazer a concessão, já nessa segunda etapa que eu mencionei das três fases de uma ação de cobrança, nessa segunda etapa. Então, economizaríamos, digamos assim, um volume enorme de processo dessa primeira etapa, que realmente é burocrática, é simplesmente quase administrativa, de um modo que seria, sim, uma forma de redução, ou de, digo, não só de redução, mas de otimização e de racionalização do modelo atual de cobrança de dívidas ativas no judiciário. Acho que tem o código, o novo código traz algumas benesses, traz algumas inovações, mas não percebi, por exemplo, falamos do grande problema que é a execução no Brasil, não percebi inovações no novo código de vulto, inovações significativas que possam mudar ou transformar o processo de execução no Brasil. As inovações existem, algumas inovações, mas, ao meu ver, de alguma forma até tímidas. Ou seja, o judiciário, o juiz, a partir do ano que vem, com o novo código, não ganhará, ao meu ver, outros instrumentos ou instrumentos suficientes ou grandes inovações para, de fato, ter um poder coercitivo maior na área específica da execução. Um dos grandes problemas do judiciário está na gestão. A gestão judiciária, a gestão de processo de trabalho, a gestão de pessoas, então a gestão é o grande foco, e o CPC ajuda. O código de processo, a lei processual, é um grande, é o primeiro grande instrumento de gestão de processos. Se a lei, por meio de uma lei mais racional, uma lei bem construída, é possível gerir melhor os processos e fazer, dar a celeridade, acelerar o trâmite desses processos. Então, acho que uma coisa casa a outra. Precisamos, sim, de modernizar a nossa legislação. E, repito, o novo código traz novidades, mas acho que poderia avançar em outras, que não avançou. E isso casado com um choque interno, uma nova gestão interna do judiciário, a melhoria do seu processo de trabalho, a melhoria da gestão de pessoas, a melhor distribuição de pessoas, a melhor qualificação do seu pessoal. Isso poderia, de fato, dar um choque de gestão na justiça como um todo. E aí, sim, a gente conseguir avançar e cumprir a missão constitucional da duração razoável do processo. Ele trouxe um exemplo só. Ele trouxe alguns limites à própria gestão processual. Por exemplo, ele tem uma previsão de que o juiz precisa julgar os processos exatamente na ordem cronológica. A ideia, em tese, é boa. Precisamos julgar ou dar prioridade aquilo que estava mais antigo. Então, em tese, ela é boa. Mas, ao mesmo tempo que você amarrar essa regra, você impede, por exemplo, que o juiz trabalhe, como é muito comum, com lotes de processo dependendo da mesma matéria. Então, se ele tem um processo antigo da mesma matéria, ele pode fazer um julgamento, julgar mil iguais novos.